Fala férias, tio Gueda, é? Isso, aquele vídeo da votação do Instagram. Se não me acompanha, o Dorvalcareca61, tudo junto, tá lá. 93% quiseram que sim, 7% quis que não. Marques e Rossi, a treta, ou Rossi e Marques, como vocês preferirem. Essa treta tem esse osso em 2015, mas pra falar dela eu vou ter que falar de um monte de coisas, porque é assustador o que a internet faz. Mas eu vi uns caras falando de karma e lá, 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 lá. Pô, essa lei do retorno é maravilhosa, assim, né? Que coisa impressionante. Que fosse assim todo mundo, então o cara que matou ele vai morrer, o cara que roubou ele vai ser roubado e tal. Nem sempre a lei do retorno é assim. Tipo, é do mesmo jeitinho que é. Não, ela pode ser um câncer, ela pode ser a morte súbita de alguém que você mais gosta. Enfim, não é assim a lei do retorno. Se fosse assim, tava tudo maravilhoso. E a lei do retorno, então, se fosse mais maravilhosa ainda, ela tinha que ser no ato, né? Eu bati naquele cara ali, eu apanho aqui, não é? Isso seria sensacional, já pensou? Mas não é assim que funciona. A lei do retorno, ela acontece, mas principalmente o que você tem que fazer na sua vida é ser honesto e transparente sempre. É só isso. Ser verdadeiro. Enfim, vamos analisar, porque eu vi até em páginas gringas do Valentino e do Marcos, treta e cara falando de cara. Aí teve cara que trouxe vídeo antigo do Gibernal com Rossi, Rossi com Biagi, e, meu, comparando uma coisa com outra. E falando de Gibernal com Rossi, a mesma pancada que ele deu em Giresse 2005, o Marcos fez com o Lorenzo em 2013. E nenhum dos dois foram punidos. Então, calma lá. Mas eu trouxe esses vídeos aqui pra gente analisar friamente e entender. Bom, vamos lá. Eu fiz um script aqui, claro. Eu vou colocar os vídeos aqui na lateral. Os vídeos tem áudio próprio. Então, alguns que eu achar que eu vou adiar meu cocô, eu vou tirar o áudio e deixar no mudo. Porque eu quero fazer meio que mais ou menos um react aqui, pra gente analisar junto. E também vou deixar os links aqui, fora de tempo que eu falar, a comparação de volta. A gente vai fazer um negócio luxo aqui pra tentar quebrar do avalês por todos. E eu espero que você curta o vídeo e compartilhe. Eu vou colocar um vídeo, então, pra gente iniciar. Como que era o Rossi e o Marcos. Vamos lá. Vai ficar aqui na lateral. Provavelmente vai ficar um pouco na minha frente, na minha cara. Mas não tem problema. Então, você vê aqui uma foto dos dois juntos. Ó, na Fazenda do Valentino, no Rancho, Ranchos Farm. Você vê muita treta aqui, muito clima ruim no vídeo, minimizades. Não tem aquela aproximação de ser fã. Não, não. É só... Você vê que eles se odeiam. Pode ver que o clima é de ódio aí dos dois. Só um animal pra querer comparar isso com o que aconteceu com o Gi Bernal e com o Max Biaght. Mas tudo bem. Vamos lá. Por quê? Porque eu vi isso na coisa gringa, tá? Mas vamos lá. Você vê, assim, muito ódio entre os dois. Aqui também, ó. O ódio. Tá ali juntos, tá divertindo. Um dia bacana. Você vê que quando ele subiu também na corrida do Catar. Que o Valentino falou que era hora de aproveitar que o moleque era um fenômeno. Enquanto ele tá se adaptando, o seu fértil se adaptou muito rápido. Você vê aqui, ó. Um pega totalmente também furioso. É um pega feroz, mas é um pega honesto. Ó. O Max ganhou do Rossi. Muita raiva entre os dois, aí, ó. Pode ver, assim, é... Muita raiva aqui, ó. Aí, ó. Raiva. Os dois se tocando. Aqui, ó. Se abraçando. Momentos de raiva, né? Um reconhecendo o outro aí, né? Dois. O menino que era fã. Eu vou... Parou o vídeo aqui. Não compare o passado do Rossi com o que acontece com ele e o Max. Porque, então, eu não conheço você. Eu conheci você hoje. E você, talvez, tenha feito algumas coisas erradas no seu passado. E aí, eu te odeio pelo seu passado. Você não melhorou. Você não evoluiu até aqui, né? Você vive do seu passado. Será que todo mundo que era novo era a pessoa que vai ser mais velha? Acho que não, né? Então, essa é a primeira coisa. Eu vi os moleques... E eu fui em um vídeo e tal, não sei o que. Vendo um moleque gringo falando. Moleque tem 15 anos de idade. Que não era nem nascido. Quando aconteceu o fato em 2004, no Catar, com Biagi, com o Gibernal. Em 2005, ela tinha um ano de idade. E ele tá falando lá de karma. Ah, chefe. Chefe. É? Pelo amor de Deus. Você tem que estar na história pra poder participar dela e falar de alguma coisa. A internet é isso. Ela facilita a pessoa a estudar porneão. Mas elas tinham que saber, antes de dar a opinião, se elas podem, né? Essa é uma outra coisa também que fica clara, que é o seguinte. A galera acha que pode tudo nessa vida. Isso eu tô falando agora de vida um pouco pra vocês. Mas nem tudo você pode. Porque antes de você poder alguma coisa, você tem que saber se você deve. Agora ficou bom. Essa pancada ficou bonita, né, Ciro? Não fica sossegado. Eu tenho aqui um diretor que está me analisando. Então, antes de você achar que você pode, você precisa saber se você deve. Certo? Então, porque senão fica todo mundo pode tudo, né? Não, não é bem assim. Nem tudo você pode. Mas analise se você deve. Então, você vê que não tinha nada entre os dois, certo? O que aconteceu com o Biage com o Rossi é uma coisa muito mais antiga, certo? Só que em nenhum momento tinha foto com o Rossi, tinha questão de um ser fã do outro, ou coisa do gênero, tá? Já tinha uma treta, porque o Rossi trocava farpas com o Biage, etc e tal. E isso quando foi pra pista, né? Porque enquanto ele estava na categoria 125, o Berge estava na 250. E quando ele foi pra pista, tem aqui até um vídeo do MotoGP. Eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo também. Sobre o assunto. Vamos colocar aqui na tela. Esse eu vou deixar com áudio original. Então, tá aí os dois. Vamos já em 2005. Muito bem. Ó, recolher outra passagem. Olha pra trás. Entendeu? O negócio é mais quente ali. Ah, mas o Rossi também olha pra trás em 2015. Calma. Vamos aqui antes. Então, 2001, Suzuka. Beleza? Olha o que o Biage vai fazer com o Rossi, meu amigo. Beleza? Acompanha aí. Ó. 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 Ó o botão velhinho, ó. Jogou pra fora. Pra grama. Viu ali, né? Ali, meu amigo. É a velocidade de cristão. E se o cara cai? E se ele bate no muro e morre? Esse ato aqui é muito mais perigoso. Você concorda comigo? É um negócio que, meu. Você tá falando de vida. E aí ele fala que fez assim. Quando ele passa, ele fez assim pro Biage. E, porra, que bom que ele fez isso, né? Senão que ele tem sangue, né? Se fosse eu, eu feria assim e depois ele ia tirar a satisfação no boxe. E era o que aconteceu entre os dois também. Porque, meu amigo, é uma vida. Se eu jogar o cara pra fora, o cara tá com o pneu pra pista e vai andar na grama com um pneu de uso esportivo, um slick da época. Imagina, se ele dá no muro, ele morre. Então, finalizando aí o vídeo que você tá vendo, se ele dá no muro, ele morre. Ali, o cara pode ficar paraplégico, chefe. Entendeu? Então, isso. Aí, existia uma rivalidade entre os dois que não tem nada a ver com o que era antigamente Marx e Rossi. Beleza? Tudo bem. Gibernal. Vamos analisar Gibernal. Gibernal acontece o seguinte, já. Rossi era amigo do Gibernal. Só que, em 2004, vou deixar até a notícia aqui também, o link se você quiser acessar. Eles fizeram uma reclamação, a equipe do Gibernal, não sei se com o Gibernal junto. O Rossi fala que foi com o Gibernal junto, aí já não sei. Só quem tava lá pra saber o que realmente, de fato, aconteceu. Mas, se fala que a equipe do Rossi e do Biagi limparam as marcas na hora do grid, da dele ali, e que não podia ter feito isso. Eles foram penalizados com o classificatório por seis segundos, alguma coisa assim. E os dois largaram lá pra trás. O que foi meio estranho, essa atitude, que é o que fala, porque eles estavam disputando o campeonato e ali de lá o Rossi achou que o Gibernal era meio traíra nessa situação, porque era um cara que ele considerava amigo e, de repente, uma atitude dessa aí de equipe, não sei, teve essa reviravolta e, de lá pra cá, a coisa meio que gelou. Tá certo? Aí se fala em 2005. Vamos analisar 2005. Tem um vídeo aqui também. O vídeo aí, ó, começa a corrida. E eu quero que vocês reparem no negócio, que é o seguinte. Vou parar o vídeo um minuto aqui de novo. Olha como o Rossi se mata pra chegar no Gibernal. Várias vezes ele força a frenagem, certo? Então ele espalha muito na curva, tá? E antes de ter o toque final, na mesma curva acontece três vezes. O Rossi deixa pra frente lá embaixo, não consegue fazer o traço de entrada, e ele acaba espalhando e o Gibernal tá por fora. Aconteceu três vezes aqui. Só que na última volta, achei que o Gibernal resolveu entrar. E aí, quando ele entrou de encontro. É simples assim. Se fosse uma coisa aqui de análise, na hora que você sofreu três vezes a mesma ultrapassagem, o que você deveria ter feito? Vem mais fechado. Pro Rossi tentava ir por fora, você tava por dentro. Pra quê? Porque se você tivesse que ter alguma batida, era o contrário. Mas, de repente, o Gibernal não teve essa análise. Tô falando de um cara de modo GP. Então, mas na hora do calor ali, por quê? Porque já tá envolvido ódio, já tá envolvido um resquício que ficou pra trás. Não é? Já tá envolvido várias coisas. Então, vem um negócio que às vezes você não consegue ser racional lá na hora. Agora, o choque é inevitável quando o Gibernal entra. Vamos analisar aqui. Ó. Você vê o Rossi já espalhando. Novo no começo já. Ele tentando a frenagem lá dentro e espalha o Gibernal e faz o X. Muito bem. Vamos aqui de novo. Analisar. Ó. Gibernal, Hayden, Rossi. O Rossi vai deixar pra frenagem lá dentro de novo pra passar o Hayden. Dá uma olhada. Então, a corrida inteira ele tava lá no 2000 livre. Não foi só com o Gibernal. Tá? Ó. Ó lá. Ó. 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 Ó que curva cocô que ele faz, porque virou lá dentro e tira o traçado dos dois. Tá vendo? Nick Hayden. O Rossi não tem que entrar com o Nick Hayden. Muito bem. Ó. Tá atrás do Gibernal. Certo? Vamos lá. Legal. Ó. Essa é a curva que dá o toque. Olha onde tá antes o... Ó. Ó o Rossi como vai lá pra fora pra fazer essa curva. Como o traçado do Gibernal é mais limpo e mais claro. Deixa eu parar um pouco aqui. Você viu como o Rossi vai lá fora? Hã? Lá fora, ó. Então ele já tá errando essa curva faz tempo. Ele já tá lá dentro faz tempo nesse tipo de frenagem. Porque era onde ele chegava do Gibernal. Uma vez que o Gibernal tinha um traçado mais luxo. Eu não sei se a moda dele naquela época era melhor de quadro, chassi. Enfim. Mas vamos lá. Rossi tirou dois segundos do tempo do circuito. Tira dois segundos de um ano pro outro na corrida. Vê se ele tava agressivo ali. Tem várias coisas pra você analisar antes de falar que é karma. Pelo amor de Deus, né? Ó, o Barroso tá em quarto, chefe. Olha essa frenagem agora na câmera, ó. Ó o Rossi errando de novo a curva, ó. Lá pra fora, ó. Ele tá atrás e ele tá errando. Ele tá espalhando porque ele tá deixando pra frente no limite. Ó, de novo, ó. Ó. A mesma curva, ó. Não teve toque antes. Por quê? Porque o Gibernal esperou e depois entrou. Só que agora é a última volta, chefe. Na última volta o Gibernal ele entra. E tem o contato porque o Rossi faz a mesma coisa. Só que o Gibernal tava na frente. Se ele tomou três vezes a mesma questão... Por que não já vim... Sei lá. Enfim. Vamos lá. Ó. O Rossi vai errar de novo. Ele vai errar de novo na frenagem. Ó. Presta atenção. Você vê como ele tá forçando. Ó. Drenalina. Cérebro, né? Raiva de 2004. Sei lá eu. Vamos lá. Ó. Agora, ó. Ó a erradinha. Ó. 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 Lá pra fora. Gibernal vem por dentro. Ninguém tira a mão aí e tal. E ó. Gibernal vem empurrando o Rossi aqui, ó. Olha essa câmera aí, ó. 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 Não encosta, mas... Tá ali, ó. E o Rossi, mano, não colada... Olha lá. Passou por dentro de novo. Limpo. Ó. Quase perdeu a frente. Viu ali, ó. Gibernal botou de novo. Gibernal tem um traçado muito mais limpo, ó. Só que olha lá o que aconteceu. Última curva. A mesma coisa, ó. Ó. O Gibernal entrou. Dá pra ver? Quer que eu volto aí um pouco? Olha, vou botar de novo o detalhe do vídeo aí, ó. 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 Entrou. Ele entrou e o Rossi tava lá. Deu o toque. E a galera falando de karma. Essa questão é a mesma que essa aqui. Já que é karma. Vamos lá. Lorenzo Marques, 2013. Tá aí, ó. Vou deixar no ponto aqui, ó. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo completo aí, ó. É o vídeo curtinho. Olha aí, ó. Vamos lá. Os dois disputando normal. Ninguém derraba de ninguém aí. Ó. Ó lá. Fre, 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 fre. Não ia fazer a curva. E aí sim, usa o Lorenzo com o paredão, ó. 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 Igualzinho. Pum. E aí? Então agora, daqui não sei quantos anos, que agora tem que fazer a conta, o Marques vai pagar por isso. Não é? Porque é o karma. Então o karma, ele vai voltar. Meu, pelo amor de Deus. Tipo, é. É um negócio que... Você tá entendendo? O Rossi não foi punindo na época, assim como o Marques não foi punindo aqui. Porque o presente aí deve ser avaliado com os fatos que estão acontecendo hoje. Rossi e Marques. Não Rossi de Bernal e não Rossi Biage. Já que a gente falou um pouco do passado do Rossi, vamos mostrar um pouquinho o Marques também. Temos essa aqui com o Corse. Ó. Tem essa musiquinha escrota, que eu não achei nenhum outro vídeo que tem. Ó. Pau. E aí? E aí? Ó lá. E aí? Vamos lá, calma aí. Lute. Ó. Ó a frenagem, ó. Ó como ele vem jogando o cara pra zebra, ó. Dá uma pra entrar só. Ó. Ó. Ó aí. Ó. Tanto é que o Lute depois vai tirar uma satisfação lá. Ele fala aqui, ó. E ele vai lá e dá um tapa e fala... E aí, irmão? Qual é que é? Tipo... Ah, corrida é corrida. Então, pera aí. Vamos lá. A corrida é corrida, só que é o seguinte. Eu sei dos iscos, o outro plano também sabe. Se eu errar e quebrar aquela víncula, eu errei. Beleza, eu errei. Agora, você errar pelo terceiro, é complicado, né? Você tá aqui, daí que é pente, vem alguém, pum. Você tá dentro da cura, aí que é pente, vem alguém, pum. Aí não, né, chefe? Aí não. Eu me quebro porque... É, tipo... Eu vou falar da Argentina, mas vamos lá. O Zaco entrou lá no Pedrosa. O Pedrosa foi pra parte suja, voou, quebrou, cirurgia, ficou fora. Porra, e aí? Ah, o Pedrosa sabe do... Caraca, do risco. Ele sabe do risco, só que é o seguinte, uma coisa é ele errar por ele, outra coisa é ele errar pelo outro. Você entendeu? Então, isso não tem cabimento. Por isso que tem normas e regras. E as normas e regras devem ser seguidas com o pulso firme. Não é porque adorna a espanhola que tem que ser pros espanhóis a favor. E vice-versa. Entendeu? Então, firme, parece que tem regras. É por isso que o mundo tem leis. Porque se não tiver leis, isso aqui vira uma zona. Então, a leis tem que ser lá pra ser cumpida. Matou? Cadeia. Então, é isso. Então, leis. Amigão, andou contra a mão no grid? Vai sair do boxe, penalizado. Amigão, bateu, colocou o outro em risco? Penalização. Vai largar em último? Vai largar, vai tomar as pessoas no teu esconde? Regras. Pra qualquer piloto. Não importa o piloto. Ponto final. Pega legal aqui, ó. Pra vocês. Ó, vamos acompanhar aqui, ó. Porque a gente tá valendo o Max aqui, certo? Ah, que ele é agressivo. Ele não sei o que, pô. Do caraca. Ele é um cara que evoluiu. É um cara que tá... Não sei o que, é uma lenda. Com certeza. Ó. Pra passagem. Deixa eu frear. X, Lorenzo, boneco. Acontecendo. Tá. Ó lá, ó. De novo, disputa de frenagem. Só que tá acontecendo que você tá sendo visto. É diferente. Não é? Ó. E essa? E essa pancada aí? Pra que essa pancada? Fala pra mim. Do nada. Em reta. Que que você me fala dessa pancada aqui, chefe? De novo. Vamos lá. Ó. Pum. Mas vamos lá. Ó. Disputa. Tal. Lorenzo limpo por dentro. Eu não gosto do Lorenzo. Já falei isso. Mas o Lorenzo pilotando é um cara... Agora com a Ducati e tal. Mas... Ducati só não sabe pilotar. Mas vamos lá. É... O Lorenzo deu uma aula aí pro Marcos. Passou ele num estilo Lux. Ó. Toma o X. Certo? Faz a última atrás. Vaquinho. Vaquinho. Winning. Ó lá. Ó. Ó. Levou o Marcos. Sem botar o Marcos em risco algum. Puta correndo é legal. Tá aí, ó. Certo? Ó. Chique. Então, é isso. Dá pra ter disputas? Dá. O que que eu tô falando? É... Não é que não tem que ter disputa. Tem que ter disputa. Isso é um tesão. Isso não vira Fórmula 1. Mas a disputa tem que ser sem matar o outro. É só essa a minha questão. Por quê? Porque se um outro cai, se quebra, duas, três corridas fora. Pô, desculpa. A gente tá pegando uma época sensacional. O Rossi, com 38 anos de idade, correndo ainda. Vamos ver o Marcos, com 38, como é que ele vai estar. Eu vou poder acompanhar essa época. Talvez você também. Então, que tesão que os dois estão lá juntos. Mas os dois podem ficar juntos, em harmonia, e fazer disputas saudáveis na pista. Agora, acontece que, enquanto não tiver punições rígidas pro nosso querido Marcos, que é uma pessoa jovem, e o jovem é um cara que ele é um pouco mais imprudente, não adianta. Então, é só essa a questão. Então, vocês vendo isso, eu vou agora pra 2015, certo? Por que 2015? Pelo seguinte fato. Você vai ver um Marcos agressivo, já jogando, batendo no Rossi. E em 2015, deixa eu deixar bem claro pra você uma coisa. O Marcos joga, bate no Rossi, joga o Rossi na brita, acaba com o título dele de tanto cair, não está disputando mais nada. A disputa desse título está com Rossi e Lorenzo, dentro da garagem, acabou o Marcos jogando o campeonato. Vamos analisar. Mas, se você não está disputando o título, chefe, e estão disputando o título, você não pode acabar com essa disputa. Imagina, está tendo uma disputa, e aí você vai lá e joga uma lata de tinta. Olha, no primeiro e no segundo estão disputando, porque você que não faz sentido, né? Você tem um trabalho, certo? Você está lá trabalhando nesse trabalho na sua vida inteira, e está concorrendo com outro cara. E tem um cara que não tem nada a ver com isso, porque ele já se fodeu com o trabalho dele, ele já fez cagada durante o ano, e o caderno dele não vale mais nada. Aí, na apresentação do seu trabalho, do cara que está concorrendo com você, esse cara fica aplaudindo, ajudando, falando do caráter, não sei o quê, e na sua apresentação ele joga papel, fala que está uma bosta, fode, e lá, 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 só que o diretor que está te avaliando, ele é espanhol. E esse cara é espanhol, e você é italiano. E aí, como que fica para você? É o trabalho da sua vida. Será que você vai ficar puto com esse cara, você vai perder a cabeça, ou não? Não sei, né? Tipo, é só você ter cabeça e analisar um fato. O cara não disputa nada, esses estão disputando um título. Esse cara atrapalha, para quê? Mas a gente vai analisar bonito aqui, vamos lá. Então, ó, Rossi e Marques, antes do fato. Ó, disputas, tal. Beleza. Muito bem. Ó, freinagem. Legal. Marques erra sozinho, cai para a via frente. Aí, é uma questão do trabalho que está sendo jogado fora, o trabalho. Ó, já dá uma no Rossi aí na Argentina, e acha que o pneu dianteiro com o traseiro, ele vai levar melhor. Então, tanto é que a coisa mais interessante de esse analisar é que quando ele cai, ele não reclama para o cara ficar puto. Mesmo em 2015 que ele faz toda aquela merda, ele não faz e xinga. Porque a consciência dele sabe que está pesando ali. Entendeu? Precisa pegar um cara de análise corporal para entender o que eu estou falando. Ó, aqui você pode ver que ele já recolha um pouco, ele já sabe que dianteiro com o traseiro não dá muito certo. Então, tem que ser no corpo. Ele aprendeu que aí no corpo, aprendeu não, ó, no corpo. Toma, grita, né? E o Rossi ganha, ele até fala assim e tal, não sei o que. Não teve por isso para o Marques. Independente do Rossi, desculpa, vamos pausar aqui um minuto. Independente do Rossi ter ganho ou não, punição, chefe. Bateu. Não tinha o timing para aquela curva. Jogou o cara na brita. Assim como em 2017, ano passado, com o Dovizioso na chuva, a última curva que ele faz no Japão era para matar o Dovizioso. E não acontece nada. Pilotagem pirogosa, chefe. É que o Dovizioso é um cara, calma, estrategista. Porque tem uma curva antes que ele vai entrar e vê o cara e já puxa. Na chuva. Então, assim, tem que botar limite, caralho. É só isso. Vamos lá. Se não tem limite em casa, tem que ter limite na rua. Vamos lá. Ó, os dois escutando aí, tá? Esses vídeos tudo eu peguei na internet, beleza? Muito bem. Ó, independente das coisas, ó, pra brita, cumprimenta, tal. Não tem treta, não tem guerra. É 2015, ó. Toma mais essa aqui agora. Toma mais um pouquinho. Toma mais um pouco aqui pra você também. E, beleza. Beleza? Ô, Rossi, vai lá. Tá aqui, ó. Aí eu cortei. Daí o Yanuni vai cair e tal, não sei o que. Mas tem só mais essa truncada aí pra você ver. Mas muito bem. Aí, você viu que mesmo no negócio? Rossi, cumprimenta, tal, não sei o que. Certo? Saudável. Porque até então, o Contemporâneo tá acontecendo, tá todo mundo ali, na pontuação, matemática e tal. Daí, o Marx não está mais disputando nada. É Rossi e Lorenzo. Então, tá bem, tá mostrando os dois ainda, Rossi e Lorenzo, que os caras estão disputando. Certo? Só uma coisa importante, tá? Aqui embaixo, tá os tempos. Os tempos que eu quero, o volta a volta, que eu vou deixar pra vocês analisarem aí. O fato acontece na sétima volta, beleza? Então, a gente vai analisar até a sexta volta. Eu vou deixar isso aqui pra vocês aí, o link, se vocês quiserem analisar também, tá? Então, você pega lá o tempo do Lorenzo, compara com o tempo do Rossi, até a sexta volta. Você vai ver que o Lorenzo é mais rápido que o Rossi. Justamente, no começo, ele é mais rápido que o Rossi atrás dele. Passa o Rossi. E depois, ele continua sendo mais rápido. E o Rossi não desenvolve. Mas ele já é mais rápido que o Marx, se você analisar aqui. Porém, não consegue, porque o Marx, quando o Lorenzo passa, o Marx tá tranquilo. Mas, quando o Rossi passa, ele liga. Do nada, ele liga. E é, tá aqui, você tem os tempos pra... Do nada, ele liga. Então, é inexplicável. Por que que com um comportamento e com outro outro comportamento? Tá? Sendo que você vê lá que são amigos. Respeito? Pô, te levo pra andar aqui. Tamo junto ali. Parabéns. Pô, te enalteço. Rossi enaltece Marx. Então, não dá pra entender esse comportamento. Por quê? Talvez, dê. Porque não queriam que o Rossi chegasse no décimo título. Aí, começa. Passa. Só que aqui, na verdade, vai ser só os melhores momentos da treta. Aí, você vê o Marx de novo. Beleza. Até então. Tranquilo. Passa de novo. Vamos lá. Aí, começa. Você vê que já começa a ficar meio estranho lá a análise na garagem. Tudo bem. Aí, agora. Você já vê um encontro do Marx no Rossi. Pum. O Rossi passa de novo. E o Marx de novo. Aí, o Rossi vai virar e fala assim. Mano. O que você tá fazendo, velho? Pra que isso? Se você não tá... Né? É bom senso. Vamos lá. Assiste aí. Passa. Um pouco mais arisco, claro. Porque tomou um contato antes. Ó. Vira pra trás e fala. O que você tá fazendo? Animal. Né? E continua. O animal continua. Entendeu? O animal continua. Vamos lá. Aí, chega uma hora que o Rossi... Ó. De novo. Vai ter uma hora que o Barça dá um... Olha aí, ó. Puta passada ali na frente pra pegar a dianteira. Aí, meu amigo. O Rossi olha pra ele e vem. E a galera fala de chute aí. O chute de 2015. O chute... Vou parar o vídeo que eu vou pegar o outro vídeo que eu analisei. O chute de 2015. O chute acontece porque, na verdade, o Marques, ele não desistiu ainda. Mesmo o Rossi indo lá pra casa, o cara olhando pra ele e falando, né? Ele não desiste. Ele entra na curva. E aí, o que que acontece? Ele entra na perna do Rossi. E o Rossi dá aquela brida e fala... Sai! Só que aquela brida que sai, pega no ombro dele, que tá no guidão, ele tá no pêndulo. E fecha o guidão e ele cai. Porque se ele tivesse chutado, o chute em si, a moto sairia pra lá. Ela não cairia. Por que que ela caiu no chão? Porque fechou a frente da moto. Então, assiste o vídeo aí pra você ver em câmera lenta. Ó. Tá? Em câmera lenta agora. Se você não conseguir ver que ele entra com a moto. Mesmo assim, ó. Toma essa curva. Ele entra no joelho do Rossi antes do chute. Ele entra no joelho do Rossi. Tá bom? Então é isso, filho. Só pra vocês saberem. Então não teve chute. O chute, a moto iria pra lá. Tá? O chute. É futebol. Ah, mas o Rossi não tem culpa? Tem culpa. Perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça porque, como ele não tá sendo punido com nada que está acontecendo, ele joga ele na brida, não acontece nada. Ele dá nele, não acontece nada. Ele usa o corpo das pessoas pra fazer a curva e não acontece nada. Alguém tem que fazer esse menino parar. E aí, infelizmente, o Rossi perdeu a cabeça e perdeu o título dele pra fazer esse menino parar. Que ele ainda não parou e voltou a fazer em 2018. Tá? Então é por isso. Então por isso o Rossi perde o título de 2016. Que talvez ele não consiga mais o décimo título. Erro. Infelizmente erro. Mas eu como um humano de sangue quente que tenho também, se eu tivesse com a obra da minha vida sendo concluída e um cara que eu, no começo eu tirei foto quando era pequeno, trouxe pra andar comigo, renaltecia, era fã, né? Tudo. Se eu tivesse com a obra da minha vida, com certeza eu não ia ser uma pessoa muito amistosa se não tivesse consequências em relação à federação do evento. Então é isso. Então como não teve braço firme do evento pra punir ele anteriormente, porque como é que você educa umas pessoas, né? Alguns não é no trânsito, falam que a multa educa, então vai colocando os valores desobitantes, porque o cara ir pagando, vai pagando, vai pagando, vai pagando, vai pagando. Existem regras, não existe? Se você não quiser cumprir elas, é um direito seu, só que você vai se foder. Cadê as regras do MotoGP pro menino? Não acontece. Então aí o título em 2016 vai embora. E mesmo assim na última corrida, se fosse uma coisa tão horrível, os outros pilotos não teriam ajudado o Rossi. E mesmo assim, no final, se você pegar a análise, eu vou deixar os tempos aqui também, você vê que o Marx, ele está andando lá como uma escolta armada do Lorenzo. Ele vira o mesmo tempo do Lorenzo, o tempo terceiro. Se o Lorenzo sobe tempo, ele sobe tempo. Se ele baixa tempo, ele baixa tempo, ele vai. Aí o Pedrosa vem mais rápido, 31, 31, 31, 31, 31, 31. Aí o Pedrosa dá nele, vai dar no Lorenzo também, porque o Pedrosa está correndo, não está fazendo escolta. Quando o Pedrosa vem, chega, o Marx liga de novo, quase mata o Pedrosa. Você vê pelos tempos também a mesma coisa. Então quer dizer, o Marx ele tira da cartória, porque ele poderia ser mais rápido e passar o Lorenzo. Só que se ele passa o Lorenzo, o Pedrosa passa o Lorenzo, porra, enfim, foi isso que foi em 2015. Até que o Lorenzo é campeão e tem três pessoas lá no grid para comentar ele. Deve ser o pai, a mãe e o mecânico, porque foi um título que foi totalmente desgostoso e totalmente sem graça esse título. Vê se isso é legal para você. A narração está clara para você, né? Ó, sai da frente, chefe. Sai da frente, tá? Você está me atrapalhando. Mas não é que eu estou desculpando para você, eu estou vindo lá de trás e eu quero que você saia. Beleza? Ó, igual no Rossi. Aí, galera, ele era mais rápido que o Rossi. Então, por ser mais rápido que o Rossi, se você voltar no vídeo do Gibernal lá, o Rossi coloca três... Ó, aí está o impacto com o Rossi, ó. Ele vem perdendo a curva, vem perdendo e... Toma, chefe! Toma! Enfim, você vê aí essa... Essa lambança aí com o Rossi. Ele vem lá de trás e... Pum! Então... Era... Tomou a penalidade de 30 segundos. Parabéns! Só que ele já devia ter largado do box. Quando ele entrou, virou... Ele andou na contramão. Se ele tivesse largado do box, talvez a corrida teria sido até diferente. Porra! E aí o Rossi, que está com seus 38 segundos, toma uma dessa e quando ele xinha, o Rossi, ele é errado e ele está pagando por 2015 quando ele chutou o Max. Mas por que ele chutou o Max? Então, assim, se o Maxi era 1.2 mais rápido, se ele era mais rápido, tal, ele ia passar o Rossi de qualquer jeito. Era só ver a melhor oportunidade uma vez que a pista está meia-meia e é um nojo e muito perigosa. Uma dessa, o Rossi podia fraturar, quebrar, ficar fora, sei lá eu, a troco de nada. Não é? Então, se ele é mais rápido, como aconteceu com o Gibernal atrás, que a galera que se fala de Gibernal, então, se aconteceu atrás, o Rossi, ele colocou três vezes no mesmo lugar e o Gibernal em nenhuma das três fez um passada diferente. Logo, eu vou colocar aqui que eu sou melhor na ultrapassagem, eu vou chamar curva e vou ganhar essa corrida. Simples assim. Eu, também, quando estou correndo, eu analiso muito antes de passar. Eu até demoro, às vezes, demais para passar, para ver um ponto que eu sou mais rápido e que eu não vou botar o cara em risco. Eu, quando desligo a moto, tenho uma outra vida para continuar. A minha vida não fica só na moto. Eu acredito que todos os pilotos também têm, e lá fora, do modo de apetar, também tem vida, tem família e tal. Então, é só isso. A questão é essa. Então, a minha análise em relação a essa treta é que não tem nada a ver com 2015, que o Rossi está pagando, porque 2015 o Marcos já tinha jogado o campeonato dele no lixo e fudeu o campeonato do Rossi. E como ninguém fez nada, o Rossi foi lá e fez. Errou o Rossi. Foi punido. Foi punido. E devia ser punido, sim. Mas antes do Rossi ser punido, a federação tinha que punir o Marcos antes. certo? Então, é uma série de cagadas, mas o Rossi pagou, perdeu o título. Tá bom? E aí, o que está acontecendo em 2018, não tem nada a ver com o que o Rossi tem que pagar em 2015. Certo? Porque o Rossi, em nenhum momento depois que aconteceu esse evento, eles dois tiveram qualquer tipo de entruncamento na pista e tal, e foram corridas que quando eles disputaram foi saudável. Então, o que eu quero concluir é o seguinte, o Marcos, é sensacional um piloto fora de série. Ele pode ser tudo isso sem colocar os outros em risco, sem usar os outros como paredão, sem ficar jogando sujo com os outros, esse tipo de situação que não tem nada a ver. E que bom que o Rossi está lá, porque, pelo menos, como na vida, você vai, sai, você bate boca com todo mundo, vai chegar um cara que vai bater boca com você, vai chegar um cara que vai te dar um tronco. Então, sempre você vai achar uma tampinha para a sua panelinha, está certo? E ainda o Rossi está fazendo isso, mas amanhã quando o Rossi sair eu não sei como é que vai ser. Está bom? Então, que 2018 seja um tesão da morte de EP, vamos ver como é que fica. Espero que o Rossi consiga voltar com a cabeça, porque deve vir toda uma ingestão de 2015, e lá, 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 lá. Espero que o Marcos seja mais punido, porque aprender não vai, porque dá para ver que ele não aprendeu, que a federação pegue em cima com esses erros, não só como acontece com o Rossi, como acontece com todo mundo, assim como devia ter pego em cima do Zaco, para que as corridas, os pilotos não usem a outra moto como pista. A pista está lá para isso. Então, faça a tangência certa, faça a frenagem como deve ser, dispute saudável para que não tenha esses riscos e essas barbaridades. Está certo? Então, é isso aí. Então, eu acho que o Marcos errou, tinha que ter pagado, o Rossi errou, pagou, todos erram e todos pagam. E os carmas da vida, eles acontecem, mas não é assim, dessa forma. Porque se a gente for juntar todos os tombos que eu mostrei aqui do Marcos, quando chegar o carma para ele, quando chegar a conta, ele está fodido. Então, é isso aí. Beleza, filhos? É nós, together, espero que vocês tenham gostado, ficou gigante, e é isso.